A Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu inscrições para diversos cursos gratuitos relacionados ao direito do consumidor. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e acesso a um computador com internet para poder assistir às aulas. Há cursos de capacitação para o uso de sistemas de atendimento pró-consumidor, cursos voltados à educação financeira, ao estímulo de ações conjuntas entre órgãos de vigilância sanitária e muito mais. As matrículas podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro. Para mais informações, acesse o site que aparece aqui no vídeo. Deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube e também nos acompanhe pelas redes sociais.